Sr. Presidente, Francisco Carlos de Góes, Carlão do Gás, você é breve, você é breve. Durante a fala no hall de oradores, infelizmente não sobrou tempo, eu gostaria de externar aqui um muito obrigado ao deputado estadual Jorge Luiz Caruso, do MDB, que mandou para Bauru uma emenda impositiva para Vila Vicentina, no valor de R$ 70 mil e também uma emenda no mesmo valor de R$ 70 mil para a casa do garoto. Esse é um pedido do Rodrigo Mandalit, hoje presidindo o MDB local, do Manelo Zila e do Carlão do Gás. Então a gente só tem que agradecer ao nosso deputado estadual Jorge Luiz Caruso. E eu aproveito, presidente, para também agradecer o ex-prefeito Rodrigo Agostinho, que hoje ocupa a cadeira de deputado federal, que atendeu também uma emenda do Francisco Carlos de Guás, do Carlão do Gás, uma emenda para custeio da nossa entidade conveniada Casa do Garoto, que presta um excelente serviço aqui na área da assistência social. R$ 100 mil para a casa do garoto. Então, muito obrigado, Rodrigo Agostinho. Só isso.